Então, pensando nisso, vai ter a escola do experimental, será? Ano que vem, você acha que tem como? Eu perguntei isso para os donos da escola, os donos é ótimo. O pessoal que costuma ir para a escola, que costuma organizar, eles não sabem dizer ainda. Eles vão esperar ter mais informações de como vai ser, então. É, porque assim, em princípio, o CVPF reabre em outubro, né? Ah, bacana. Mas é isso porque o nosso grupo foi todo vacinado, né? Todos os professores, alunos e funcionários, né? De qualquer jeito, mesmo abrindo, vai voltar progressivamente, né? Agora vai voltar... Deixa eu colocar já antes a apresentação. Assim já fica. Eu acho que hoje eu não vou precisar usar o... Vê se vai funcionar. Tá funcionando aí? Deve? Tô vendo a apresentação e o ponteiro, legal. Tá vendo aí? Uhum. Escame. Pedro, de apresentação é possível escanear? Vê se dá para escanear. Muito pequeno, não? Eu consegui aqui no meu celular, mas é porque minha tela é grande. Tenta aí. Minha tela é pequena e o meu celular é um bichinho meio levo. Pera aí. Opa, perdão. Ô, Cubê! Escaninha! Escaninha? Ô, bacana! Abriu a página aí? Aham. Não achei que meu celular fosse conseguir. Então, viu só? O meu filho fica ali. Eu botei ele ali e fica no meio do caminho. Ah, mas é legal montar uma apresentação assim, né? É. Poxa, boa ideia. Gostei dessa. Gostei. Então, porque eu estava pensando, se tiver escola, mesmo que reduzida, né? Reduzir o número de participantes, para não ter muito. Exato. Mas melhor que voltar, porque, nossa... Assim, eu particularmente acho que o modelo da escola online deu muito certo e é muito legal. Acho que daqui para frente seria bem legal a introdução de escolas híbridas. É verdade. Na verdade, assim, existe um... Não é bem um problema, né? Mas existe uma coisa que é a seguinte, você ter a presencial é mais interativo. Então, as pessoas podem conhecer o CBPF, andar pelos andares, ir para laboratórios, fazer visita. Por exemplo, você está fazendo... Experimental é basicamente essencial, eu acho. Não, mas mesmo que seja a escola normal, as pessoas se pulam pelo CBPF, conhecem o prédio, conhecem a redondeza, né? Enfim, isso é impossível de substituir. Mas o que a gente pode... Como a escola, quando é presencial, ela é limitada, a gente não consegue trazer duas mil pessoas aqui, né? Então, acho que é limitada a, sei lá, tem 400 inscritos, alguma coisa assim, não sei o volume das pessoas, o número de inscritos que assistem a aula aqui, né? O que a gente tem que fazer é um esquema, uma maneira da gente ter... A sala já está liberada, Jardim, ainda não, né? Está, está liberada e está gravando, tá? Tá bom. É porque já tem os participantes aí, estou vendo. É, eles estão começando a entrar agora em peso porque deu o horário, né? Aí eles estão começando a entrar de muitos. Isso. Então, é... Deixa eu abrir aqui já o chat. Porque talvez alguém queira perguntar. Questions and answers. Então, aí, eu acho que uma das propostas que talvez seja feita é da gente fazer o... Fazer ela aqui, né? Quer dizer, o pessoal vem pra cá, mas a parte do pessoal que não conseguiu o vídeo, né? Que não consegue se inscrever, pagar, ou não tem passagem, não sei o quê, assiste online, entendeu? A gente teria que fazer uma maneira de que as salas que vão ser usadas pra aula tenham câmera pra poder filmar a cara da aula, entendeu? É, eu estava pensando mais assim, tipo, pelo menos na escola experimental, que tem muita aquela coisa de pegar no equipamento, de fazer um pouco... É, isso é mais difícil, né? Eu acho que isso é mais difícil. Mas algumas aulas, assim, as teóricas, eu acho que elas poderiam ser abertas pro virtual também, sabe? Pra pessoas que não puderam estar no CBPF poder participar das aulas mais teóricas. Isso também seria uma propaganda da própria escola, sabe? Tipo, ai, foi... Pareceu tão legal, assim, a apresentação e o que os alunos fizeram lá que dá vontade da pessoa vir pra cá fazer o experimento e fazer a escola. É, é verdade. Sem falar que também você tem uma gama, né? Você abre bastante, tipo, de 400 pra 2 mil, bastante. Eu vou só fazer um negocinho aqui, por isso que eu tirei a apresentação, eu vou acrescentar um negócio aqui, que a gente tá falando disso, eu vou acrescentar. O da escola, o Gomes, o Windows dele, resolveu se instalar e reiniciar bem no meio da escola. Aí eu e o Bruno entramos e começamos. Ah, vamos falar um pouco da escola, então, gente. Ter escola de experimental, pra quem tá fazendo o curso do Gomes, é interessante. Ah, é. Sem dúvida. Ah, peraí. Deixa eu... Deixa eu agora botar de volta no share screen. Pronto. Tá vendo aí, né? Sim. Questions... Questions, né? Pode ser, se tem... Tem 20. Tô lá falando que o Windows também conseguiu... Eu não uso... Eu não uso o Windows... É o Windows. Eu não uso o Windows há muitos anos já. É, ele tentou instalar no meu também. Na hora que eu tava entrando na aula, ele tentou instalar-se e... É, instalar a atualização e reiniciar. Eu travei tudo. Eu uso... Eu uso o Linux, né? Pra fazer simulações e tal. E uso o Mac, que no fundo é o Unix por trás, né? O Linux é baseado no Unix. E o Mac OS é um Unix. Então, é... Há muitos anos eu não uso... Eu uso o Windows no sistema de litografia, porque lá é o Windows. E em casa meus filhos usam o Windows, né? Por causa da escola, não sei o quê. Então, eu acabo... Tem lá em casa, a gente tem alguns computadores, né? Alguns computadores é ótimo, né? Minha casa, acho que é o... Talvez uma das casas laranjeiras com a maior concentração de computadores por metro quadrado. É um pra cada filho, mas... É porque meu filho é mais... Não, assim, minha esposa e eu, a gente tem dois cada um, né? Tem um notebook antigo, que a gente quase já usa, mas um notebook novo. E tem um desktop que tá lá, que é dela, que é da universidade, mas tá lá em casa. Depois, meu filho mais velho, que faz matemática aplicada, faz coisa de data... Manipulação de dados e tudo, ele tem notebook e desktop. E o meu mais novo tem um desktop que faz aula remota, não sei o quê. Tem isso. Tem muito computador lá. Eu me livrei dos computadores que estavam todos na casa dos meus pais. Já não aguentava mais. Aí, como começou essa... Essas... Aulas remotas, eu entrei em contato com uma escola, eles tinham lá uma lista de alunos que precisavam de equipamentos. Os meus pais já não utilizavam, minha mãe só lia no Kindle, que ela só gosta de ler livro. O meu pai, ele gosta de TV, ele detesta mexer no computador, só mexe no celular dele. Ah, então por que que estão cada um com um notebook e mais um desktop aqui? Aí eu tento... Então, vamos esperar mais um pouquinho? Bom, já tem 23. Posso dar um recado antes de começar a aula, professor? Claro, fica à vontade. Pessoal, lembrando que hoje à noite, depois da aula do professor, JP vai ter o encerramento. Eu vou estar aqui passando para vocês o link do encerramento, também tem no site, também tem no e-mail de vocês, mas é só reforçando que após a aula aqui, vai para o encerramento. Não deve ser muito demorado, deve ser bem rápido, né? Umas considerações finais. Vai ser interessante. É uma pena não ser presencial, como toda escola, mas vamos ter esperanças de que os anos melhores virão. É. Já dizia o meu pai, já encaramos uma ditadura, o que vier é lucro. É, verdade. Gosto desse positivismo. É um pouco positivismo de véio, na minha opinião. Eu não encarei ditadura nenhuma até hoje. E gostaria de não encarar a minha vida toda, propósito, só para mencionar. Bom. Vamos começar? Bora, já tem 26 entrando, 29. Então, tá bom. Bom, olá, pessoal. Hoje, então, é a nossa última aula, né? Nossa aula 5, né? E nessa aula de hoje, eu praticamente vou usar só o PowerPoint e vou mostrar alguns códigos e algumas coisas que eu acho interessantes, que vocês devem saber. Não vou fazer a simulação lá no site, porque no site, no collab, porque eu consegui, eu acabei incorporando tudo na apresentação. E como eu falei para vocês, eu vou colocar as coisas lá na página. Eu não consegui colocar de ontem ainda, mas vou colocar até segunda-feira, vai estar lá, tá bom? E vocês vão ter todo o material e eu vou passar os códigos para rodar fora do collab também, tá? Pronto. Então, o que eu quero fazer hoje é isso aqui, ó. Primeiro, eu quero revisitar um pouco a tarefa 3, a tarefa 4, porque eu acho que tem alguns aspectos que talvez eu não tenha abordado com profundidade e acho que vale a pena a gente dar mais uma olhada, tá? Então, como a aula acabou sendo meio rápida da outra vez, com menos perguntas, acho que vale a pena a gente revisitar essa tarefa 3, essa tarefa 4, que era aquela tarefa dos discos, né? Calcular os estados de energia dos discos, depois a curva de Serex, né? Depois a gente vai fazer, vou mostrar para vocês essa tarefa 5, que envolve o mesmo tipo de simulação dinâmica e transformada de Fourier, só que em discos, né? A gente fez um exemplo lá. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o uso de regiões, né? Como é que a gente pode segmentar um objeto e aplicar propriedades em determinadas reuniões. E vou fazer essa coisa de regiões, uma aplicação no estudo, com dois discos que vão estar acoplados. Então a gente vai ver a dinâmica do disco ocorrendo e vai ver ele acoplando com o disco que está do lado, tá? Depois eu vou mostrar um exemplozinho de uma fita magnética, um quadradinho assim, né? Um retangulozinho, na verdade, onde eu coloco uma antena e eu consigo excitar uma região muito pequena. Por fim, eu vou falar um pouquinho sobre fabricação de nanostruturas. Então isso tem a ver com a parte experimental que a gente faz aqui no CVPF e tem a ver com o LabNano, Laboratório Nacional de Nanossciência e Nanotecnologia. E vou falar um pouquinho de medidas magnéticas na escala nano, tá? Ok? Beleza, então. Bom, a tarefa 3, né? Quando a gente propôs a fazer ela, era considerar um disco com esses parâmetros aqui, que são os parâmetros do permalore, e a gente queria encontrar o mínimo da energia total, ou seja, relaxar e medir a energia total dessa estrutura, para diferentes tamanhos de diâmetro de 10 a 100 nanômetros, partindo de um estado saturado e partindo de um estado de vórtice. E aí fazer um gráfico do E por L, né? O código que eu usei foi esse aqui, só relembrando, né? E um detalhe que eu acho que a gente precisava ver com mais cuidado era essa coisa do número de células, né? Eu usei um tamanho de célula pequeno e usei um número de célula fixo, né? E aí eu fazia o diâmetro variar, aqui está de 20, mas foi de 10, né? De 10 até 100, e calculava, então, fazia um estado uniforme, fazia ele relaxar, salvava o estado e salvava a tabela com esses estados, né? Quer dizer, adicionava essas variáveis que eu vou tomar depois aqui na minha tabela, tá? Então, adicionava o diâmetro, a energia uniforme, a energia partindo do estado uniforme, a energia partindo do estado de vórtice, né? Então, essa foi a tarefa, né? E a saída, a gente não tinha visto, mas a saída é esse arquivo table TXT, né? Que, então, o tempo vai ser sempre zero, porque não é uma simulação que varia no tempo. Ele me dá a tabela, então, o MX, o MY, o MZ, que são as magnetizações reduzidas na direção X, Y e Z. Depois, o diâmetro e essas duas energias, que foi o que eu adicionei com esse comando aqui, né? E aí, plotando essa curva, essa curva eu plotei lá no Colab, no Max, no Python, na verdade. E aí, uma coisa interessante que a gente vê aqui é o seguinte. Eu fiz a simulação para vários tamanhos de célula, né? Olhando esse código aqui, eu fui alterando, né? Eu mantive o tamanho total do universo constante. Então, por exemplo, para um tamanho de célula de meio nanômetro, eu usei 500 células na direção X. Quando eu passei para um nanômetro, eu passei esse valor aqui para 250. E depois, quando eu passei para dois nanômetros, eu usei isso aqui como 125. Então, a dimensão da caixa quadrada que contém o disco vai ser sempre a mesma. Mas o disco vai ser gerado lá dentro, só que o conjunto total de células que engloba o disco vai ser tão maior quanto menor for o tamanho da célula, obviamente, né? E aí, vejam só o que acontece. O gráfico não é tão diferente, né? Está vendo? A energia total não é tão diferente. Tem essa descontinuidade aqui, que é uma descontinuidade interessante. Quando eu faço a célula igual a um nanômetro, não tem mais essa descontinuidade. E para meio nanômetro, a gente nota que varia um pouquinho, né? Essas energias, mas não variam tanto, né? E isso é uma coisa bem interessante. A gente já vai entender por que razão para essa tamanho de célula a gente tem isso, né? Bom, depois que fez isso, a ideia era traçar a curva de esterese, né? Então, para a curva de esterese, eu usei um código parecido, né? Ou seja, eu defino o número de células e defino o tamanho de célula. Aqui está para 200, mas depois foi para 30, né? Eu escolhi um valor aqui embaixo, né? E depois escolhi um valor aqui em cima, né? Fiz o estado de vórtice, né? Vocês se lembram que quando eu relaxei o estado de vórtice, ele não ficou no estado de vórtice. Ele migrou para um estado uniforme, de magnetização uniforme. E, a partir daí, eu defino os valores dos meus campos e faço, então, a curva de magnetização variando esses campos aqui, tá? Beleza. Aí vamos olhar como é que ficam essas curvas esterese, né? Para o diâmetro de 30 nanômetros, com o tamanho de célula de 1 nanômetro, eu obtenho uma curva que é quadrada, né? Desse tipo aqui. Ou seja, eu não consigo ver a formação de um vórtice em nenhum estado intermediário. Simplesmente, a magnetização... Eu estou aplicando um campo na direção X. Ele se magnetiza na direção X. Quando eu venho reduzindo o campo, quando chega nesse valor aqui, que é de menos 133, mas eu botei o valor absoluto aqui, 133 Earth, né? Eu coloquei aqui essa linha vermelha. Ele migra para o estado menos... Magnetizado para a direção menos X, né? Claro que se a gente fizer um zoom aqui, eu não fiz, não estou mostrando, mas se eu fizer um zoom aqui, a gente vai ver uma certa inclinação, né? Quer dizer, isso aqui, se eu continuar aplicando o campo, na verdade, a magnetização vai aumentando. Ela não é exatamente 1, mas ela é muito próxima de 1. E isso aqui é para tamanho de 1 nanômetro a célula, né? A gente já vê um deitilhado aqui, né? E isso é uma coisa importante de ser notada. Tem um detalhe aqui no código, que é esse comando aqui, Edge Smooth. Esse comando aqui, ele faz com que esse serrilhado seja minimizado. Ou seja, ele faz umas aproximações nas células aqui, preenchendo com material magnético ou não, de tal forma que ele fique o mais suave possível, né? Mas, às vezes, isso não é possível ser feito dessa forma. Quando eu vou para o tamanho de 2 nanômetros, a minha coercividade muda significativamente, né? Mas por que ela muda, né? Dê uma olhada. É porque o disco deixou de ser um disco, na verdade. Ele passou a ser outro objeto. Ele passou a ter uma geometria diferente por conta do tamanho de células. Ou seja, eu não consigo encaixar um disco perfeito, ou um disco quase que perfeito, usando uma célula... Aqui, desculpa, está errado. Aqui é 2 nanômetros, tá? Desculpa o meu errinho aqui. Aqui é 2 nanômetros. Eu corrijo antes de disponibilizar. E deixa eu até anotar aqui. Mas esse objeto não é um disco. Ele é quase que um quadrado, quase um... Na verdade, é um... Tem oito lados, né? Um autógono, né? E, portanto, isso pode ser a razão pelo qual essa linha que está em 173, né? Não é a coricididade. A coricididade está diferente aqui, tá? Quando eu faço com o disco de 200 nanômetros, o que eu observo é bem diferente, ó. O que eu observo é que, para a célula de 5 nanômetros, que já é um número maior, ou para a célula de 2 nanômetros, ou de 1 nanômetro, as curvas são muito parecidas, né? E essa curva é uma curva, como eu falei, tipicamente da assinatura de um vórtice. Então, o sistema, ele parte do estado de vórtice e a magnetização é zero, porque a magnetização está circulando em torno do centro. Então, a soma de todos os momentos tem que dar zero mesmo. À medida que eu vou aplicando o campo, esse vórtice vai se deslocando para a borda. E quando ele chega perto da borda, ele é espirrado para fora, a magnetização vai a 1, porque o disco se satura. Quando o disco volta, chega num certo ponto, eu começo a reverter a magnetização, mas o vórtice aparece. Quando o vórtice aparece, a magnetização passa a percorrer esse caminho aqui. E depois ele é expulso, e depois ele é expulso de novo. Então, essa é a curva de primeira magnetização, depois as outras curvas ficam dentro disso. E não há diferença, mas não tão grande, de células de 2 para 5 nanômetros, porque como eu tenho um disco de 200 nanômetros, ele se encaixa bem na distribuição de células que eu tenho lá. Porque eu tenho muitas mais células para formar o ciclo. Ok? Então, achei que isso valia a pena. Agora, vamos falar um pouquinho dessa tarefa 5. A tarefa 5 era uma dinâmica de vórtices. Então, a ideia era simular um disco, estabilizar uma configuração de vórtice, depois deslocar o disco do centro, um campo aplicado, tirar esse campo, remover esse campo, e deixar o vórtice retornar ao centro dinamicamente, ou seja, em função do tempo. E aí a gente vai usar as curvas de MX e MY para determinar a frequência de oscilação do vórtice, a gente vai ver que o vórtice oscila, e depois usar um pulso magnético tipo SYNC, na direção X e FFT, e verificar se essas duas frequências cabem. Então, o código é um código bem simples, está aqui, eu gero um grid de 500 nanômetros aqui, com célula de 2 nanômetros, 500 nanômetros de 500 nanômetros, e eu usei só uma célula na direção Z com 20 nanômetros. Aí vocês podem me perguntar, mas você ficou o curso inteiro falando que a gente tinha que usar uma célula menor que o comprimento de correlação. Por que eu estou usando 20 nanômetros aqui? Bom, se a gente parar para pensar um pouquinho, eu estou usando uma célula na direção Z. Então, eu não tenho nenhuma célula, eu tenho as células que compõem o disco na direção Z, não tenho nenhuma célula acima, nenhuma célula abaixo. Portanto, eu não estou interessado e não estou preocupado, e isso não vai me afetar, nas interações que ocorrem na direção Z. Na direção Z, qualquer célula que eu escolha não tem vizinho para cima ou para baixo, ela só vai ter vizinho para o lado. E aí, esse tamanho de célula pode ser, o tamanho da célula na direção Z pode ser maior. Existem vários artigos na literatura discutindo isso, e a gente compara. Na verdade, se eu colocar aqui 2 nanômetros e colocar 10 células, a gente vai ver que o resultado é muito parecido. Mas aqui, eu tenho uma quantidade menor de células no total, e para a minha situação fica um pouco mais rápida. Então, é um compromisso que eu tenho que fazer. Claro, se eu estou interessado em descobrir, no caso do vórtice, por exemplo, como é que é a geometria do vórtice ao longo da espessura, aí eu não posso fazer isso. Eu teria que usar, por exemplo, aqui 10 células com 2 nanômetros. Mas se eu estou interessado, simplesmente, na dinâmica do vórtice no plano XY, essa aproximação é bastante razoável. Aqui eu estou setando o permalói com alfa de 0,2. Então, esse é um alfa realístico, como eu falei, a gente pode obter isso na literatura. E define uma geometria que é um ciclo de 300 nanômetros. Imponho ela, quer dizer, mando o sistema assumir essa geometria. Gera um estado de vórtice. Eu não falei muito dessa função, mas esse primeiro número aqui, que ele pode ser 1 ou menos 1, ele te diz uma propriedade do vórtice que se chama circulação. E esse outro número te diz uma outra propriedade do vórtice, que é a polaridade. Então, o vórtice circulação 1 tem uma direção, que agora não lembro se é horário ou anti-horária, e o menos 1, ao contrário. O vórtice com polaridade 1, ele está na direção mais z, e o menos 1 está na direção menos z. Então, isso aqui é um vórtice que tem uma certa circulação, ou seja, a direção na qual os spins estão apontando é no sentido horário ou anti-horário, e na direção mais z, o centro do vórtice está na direção mais z. Eu relaxo esse sistema para ele assumir a melhor forma possível, aí eu aplico um campo, no caso aqui, de 30 mili-tesla, o que vai acontecer é que o vórtice vai deslocar, eu relaxo, depois eu digo para ele salvar a tabela de dados a cada 25 picosegundos, desligo o campo e rodo por 10 nanosegundos. E esse é o resultado que eu obtenho. A gente vê a magnetização em X, ela começa a oscilar, porque o vórtice começa a girar em torno do centro, e a magnetização em Y também começa a girar, mas defasada de 90 graus, e a em Z praticamente fica em zero, porque eu tenho muito pouca magnetização em Z, na verdade. Tem aqui uma oscilaçãozinha, porque eu só tenho uma célula na direção Z, então a magnetização total na direção Z é só referente ao núcleo do vórtice, e ela não muda muito. Então, está aqui a magnetização em Z, quer dizer, se eu olhar com cuidado. Agora, eu fiz isso lá no Colab, no Python, eu achei esse ponto aqui da magnetização em X, e vi que ele estava ocorrendo em 0,9 nanosegundos, a partir do zero. Depois eu achei esse ponto aqui, que é um período, da 2,7 nanosegundos. Na verdade, eu poderia ter feito vários períodos aqui e depois tirado a média, mas existe uma pequena variação da frequência aqui também. Não vou discutir isso agora, mas vamos supor que essa frequência é constante. Esse amortecimento aqui se dá pelo fato de eu ter um alfa não nulo. Então, isso faz com que exista um decaimento, ou seja, a magnetização vai perdendo, o vórtice vai migrando para o centro até ele chegar no centro. Então, 0,9, 2,7. A diferença disso dá 1,8 nanosegundos, e se eu calcular a frequência, você dá a ordem de 555 MHz. Então, essa é a frequência que eu calculo. Muito bem. Agora, a gente vai fazer a mesma simulação, só que em vez de aplicar um campo, relaxar, depois tirar o campo e fazer, note que está comentado aqui, então essa parte aqui não vai ocorrer. Eu gerei o vórtice, relaxei ele, e aí eu apliquei aquela função sync, que, como eu falei, é uma função que tem várias frequências embutidas nela. É como se eu excitasse o sistema com um conjunto de frequências, todas na mesma amplitude. E aí, quando eu faço esse sync, a resposta magnética MX, MZ que eu obtenho é essa. Aqui com a linha no zero, a magnização IZ está um pouquinho para cima, porque eu apliquei, olha só, eu apliquei, quer dizer, eu estou aplicando em Y, mas eu estou perturbando o meu sistema todo. Então, vai aparecer aqui um resíduo de magnização IZ. Mas quando eu faço a transformada de Fourier, do MX ou do MY, aqui acho que foi do MX, olha só o que eu obtenho. Eu obtenho um pico em que frequência? Essa linha está exatamente em 555 Hz, ou seja, eu consigo excitar esse modo, que é chamado modo giro magnético, do vórtice com essa coisa. Então, é uma maneira bem legal de se fazer, de você observar qual é a frequência. Eu não preciso gerar essa curva aqui, medir essa frequência para cada uma das simulações. Eu simplesmente faço essa função sync e depois faço análise espectral e vejo em que lugar está o pico. Isso aqui é uma coisa bem prática de ser feita e bastante útil. Assim, eu faço uma simulação só e vejo todas as ressonâncias que podem acontecer. Tá bom? Bom, a seguir, eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa bastante interessante no MAX, que é o uso de regiões. O MAX permite que você defina até 256 regiões, ou seja, de 0 a 255 regiões, é o número máximo, distintas, mas eu posso ter mais do que 256 regiões aqui. O que eu estou dizendo é que, dentro dessas regiões que eu defini aqui, que foram aleatórias, tem um método para fazer isso aqui, se vocês forem lá na página, vocês vão ver. um método para fazer essa distribuição aleatória dessa forma aqui, como se fosse em grãos, como se esse disco estivesse dividido em grãos. O que pode acontecer no material policristalino, por exemplo. E aí, eu tenho aqui uma família de 256 tipos de regiões. Eu posso ter mais regiões, eu posso ter aqui mil regiões, mas eu tenho só 256 tipos diferentes de região. Então, eu tenho uma distribuição de regiões, eu posso, inclusive, como eu tenho acesso ao Python, acesso à programação, eu posso calcular uma distribuição específica de regiões. Eu posso dizer, ah, eu quero uma distribuição normal de regiões, ou quero uma distribuição log normal de regiões, eu faço o que eu quiser. Aqui, é só um esporte, eu estou exportando as regiões com cores diferentes, que são 256 tipos, cores de cinza, que eu estou representando cada região. Então, cada fronteirinha dessa é uma região e cada célula pertence apenas a uma região. Então, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem um dentilhado nas bordas da região, porque a linha que divide duas regiões não pode estar entre duas células. Isso aqui é simplesmente um gráfico mostrando que eu posso exportar as regiões, exportar as regiões e determinar quantidades, isotropias, magnetizações, etc., diferentes em cada uma dessas regiões. Isso é muito legal que você fez. Então, o comando para definir uma região é esse aqui. eu defino uma região com um número que vai de 0 a 256 e com uma certa forma. Então, vamos ver como é que isso funciona. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um quadrado aqui que foi gerado com grid de alguma forma. O centro do quadrado, como eu falei, está bem no meio da minha região, bem no meio do meu universo aqui. O 0, 0 está aqui. Aqui eu estou definindo uma região 1 que vai numa faixa de coordenadas x que vai de 0 a mais infinito. Ou seja, ele vai de 0 a mais infinito. Essa outra região aqui vai de menos infinito a 0. É a região 2. Então, em seguida, eu defino uma anisotropia uniaxial 1 na região 1 que tem esse valor e defino um vetor de anisotropia que vale 1, 0, 0. Então, está aqui. Falou. Que está aqui. Depois, eu defino uma segunda... Na segunda região, eu defino outro valor de anisotropia com outro vetor. Quando eu ploto, vai acontecer isso aqui. Eu vou ter uma região com uma anisotropia orientada na direção y com esse valor aqui e uma região 2, uma outra região com um vetor orientado em outra direção com outro valor. e aí eu simulo um material que tem duas regiões diferentes, magneticamente diferentes. Nesse caso aqui, por exemplo, eu posso... Eu tenho lá um exemplo na página do Max, muito interessante, em que ele define uma distribuição de eixos de anisotropia, mas não muito grande, e simula realmente um material policristalino. Então, eu posso definir... A anisotropia em si vai ser a mesma, mas o que ele faz lá naquele exemplo que eu não vou mostrar, mas está lá, que vocês podem olhar, é definir, está exemplificado aqui, é definir direções de anisotropia diferentes. Então, o valor da anisotropia é o mesmo, porque é o mesmo material. Vamos dizer que eu deposite por alguma técnica de deposição permaloi, mas ele vai ser policristalino. Policristalino significa que cada região dessa é um grão, e dentro de cada grão o eixo da anisotropia pode estar aleatoriamente distribuído, então eu uso vetores aleatórios e defino as regiões de forma aleatória. E aí eu faço uma simulação magnética que vai levar em conta uma distribuição aleatória de anisotropias, e isso tem implicação na esterese, na magnetização de saturação, na remanência e tudo mais. É uma coisa bem interessante. Oi? Rodrigo Torrão está fazendo a seguinte pergunta. Você pode colocar essas regiões diferentes nas bordas e no meio? Pode, pode. Isso aqui, por exemplo, é um disco, tem a borda do disco, pode botar no quadrado inteiro, tá? Sempre pode ter regiões que ocupam o espaço inteiro. A única limitação é que só tem 256 regiões diferentes disponíveis, né? Como eu falei, se você contar aqui todas as cores que são pretas, você vai ver que tem, sei lá, 40 regiões pretas, depois 40 regiões com essa outra síndrome. Se somar todas as regiões que ele dividiu aqui, vai dar mais de 256, mas o número de regiões diferentes uma da outra são no máximo 256, né? Aqui, por exemplo, eu fiz só duas regiões, né? Eu fiz esse quadrado aqui e defini essa região aqui e essa região aqui, tá? Vamos ver como é que isso funciona num exemplo prático aqui, tá? Então, é o seguinte, eu faço um grid size de 500 por 200, de 500, 500 células em X, 250 em Y, uma célula em Z, que aí define dois, dois, dois. Então, eu tenho mil, um micron na direção X, né? 500 nano na direção Y e 20 nano de espessura. Defino o meu material com o supermalor e adiciono um círculo de 300 nanômetros. Faço a geometria como essa. Quando eu olho, eu posso exportar, né? Tem um comando para exportar regiões que é save geom e ploto, ele me dá cada região como uma cor. Se tiver só duas regiões, ele vai fazer branco e preto, né? Como ele fez, mas se tiver mais de uma região, ele vai fazer em cores de cinza. Vocês vão ver mais para frente, vai ter um outro exemplo. Então, desenhei um disco de 300 nanômetros aqui no centro do meu universo, no centro dessa minha barrinha, que é magnético. Agora, eu vou deslocar esse disco de 200 nanômetros. Quando eu faço isso, ele vem parar aqui. Eu usei esse modificador de 200 nanômetros na direção X aplicado ao círculo. Ele vem parar aqui. agora eu vou fazer um novo círculo, só que deslocado no outro lado. Vou deslocar ele para a direita. Então, eu tenho aqui um círculo deslocado para a esquerda, um círculo deslocado para a direita, somei os dois. Então, isso aqui é magnético, isso aqui é magnético. Muito bem. Agora, eu quero definir um estado de magnetização. Como é que eu vou fazer? eu vou definir uma região 1 que é aquele círculo transladado e uma região 2 que é aquele círculo transladado. E aí, eu vou fazer que a magnetização da região 1 é um vórtice transladado também, porque se eu fizer só um vórtice, ele vai estar, o centro do vórtice vai estar aqui. Então, eu faço um vórtice transladado com circulação 1, que está aqui, o Torrão tinha dito aí no sentido anti-horário, exatamente, e polaridade menos 1, ou seja, está apontando para dentro da tela aqui, menos E. A região 2, eu vou definir como um vórtice de circulação menos 1, ou seja, no sentido horário, e polaridade positiva, polaridade mais E, mais deslocado dos dentes nanômetros. Quando eu salvo a geometria, eu fico com isso aqui. Isso aqui é a circulação, são as duas circulações. Quando eu relaxo esse sistema, o vórtice aumenta um pouquinho de tamanho, e as bordas também, vocês estão vendo aqui, ela dá uma suavizada. Então, isso aqui é o estado relaxado. Ok? Se eu olhar com mais detalhes aqui, eu vou ver o vórtice nessa região, ou seja, nessa região que está preta aqui, a magnetização está apontando para fora da página, perdão, para dentro da página, em menos E. em todo o outro espaço, a magnetização está no plano do disco. Muito bem. Isso aqui é depois de relaxado. Agora, eu vou aplicar um campo, só que eu vou aplicar um campo, dá uma olhada como é que eu fiz aqui. Eu apliquei um campo externo, mas só na região 1. Então, o campo está confinado só nessa região aqui. Esse disco aqui não tem campo. É um campo na direção Y, mas ele é um campo que está só nesse disco aqui, não está nesse disco aqui. Experimentalmente, é muito difícil eu fazer isso, porque eu teria que ter um sistema que aplica campo só num disco e aí, para ser na direção X aqui ou Y, é meio complicado. Se eu fosse na direção Z, daria. Eu construo uma bobininha aqui, mas sempre vai ter um campo de retorno que vai acabar afetando aqui. Na simulação, é mais prático, eu consigo fazer tudo o que eu quiser. Então, quando eu aplico esse campo e relaxo, o que acontece? o meu vórtice que estava no centro, ele migra para essa posição aqui de equilíbrio nova. Por quê? Porque esse campo favorece esses spins para cima e desfavorece os para baixo. Então, a tendência é o vórtice se deslocar. Muito bem. Agora, eu vou soltar o meu disco e deixar ele relaxar. Olha o que vai acontecer. É isso que acontece. Quer dizer, o disco vai para o centro, mas olha o que aconteceu com esse daqui. ele começou a girar, depois ele voltou a parar e esse aqui começou a girar de novo. Isso é uma interação que ocorre entre os seus discos. Ok? Olha lá, de novo. Ele soltou, ele foi migrando até o centro. Quando ele chegou perto do centro, esse aqui começou a oscilar, depois esse aqui começou a parar e esse aqui começou a se mexer de novo. Então, o que está acontecendo é que esse, quando esse disco está nessa posição, ele gera um campo dipolar aqui em volta que vai, de alguma forma, se eu soltar no tempo, alterar a posição desse vórtice aqui. Agora, à medida que esse vórtice começa a se movimentar, ele está consumindo energia do sistema. Então, esse aqui começa a perder energia, porque a energia está vindo dele. Então, eles começam a trocar a energia, exatamente como num sistema massa-mola acoplado, ou seja, um sistema de dois pênulos acoplados. Esse aqui perde movimento, esse aqui ganha movimento e assim por diante. Um fica jogando energia para o outro. Esse movimento do vórtice seria chamado movimento girotrópico, uma coisa, como eu falei, bem estudada. Agora, note que o movimento girotrópico desse disco está nessa direção e o movimento girotrópico desse disco está na direção contrária. A gente percebe do... Já vai recomeçar? Deixa eu recomeçar aqui. Aí vocês vão ver. Esse aqui está girando... O movimento girotrópico é nesse sentido horário, e esse movimento girotrópico é no sentido anti-horário. Por que isso acontece? Por que eles estão girando nos sentidos contrários? Eles estão trocando energia. Aí você olha aqui e você vê a circulação desse disco aqui está no sentido anti-horário e a circulação desse aqui está no sentido horário. Será que isso afeta? Vamos mudar. Eu vou agora fazer... Olha aqui, eu mudei o código e estou fazendo os dois discos com a mesma circulação. Circulação no mesmo sentido. E aí vou soltar. Olha só, esse aqui girou, o movimento girotrópico continua no sentido... no sentido horário e esse aqui continua no sentido anti-horário. Então, não tem a ver com a circulação, uma vez que a circulação aqui é a mesma. Então, qual é o outro parâmetro que a gente pode alterar? É a polaridade. Aliás, aqui, desculpa, tem um errinho também, eu tenho que corrigir lá depois. Professor, só uma coisa, o Miguel Abanto, a mão levantada... Tá, pode falar. Eu vou liberar o áudio dele. já pode falar, Miguel. Pode perguntar, Miguel. Boa tarde, obrigado. Você definiu os estados de magnetização nesses dois discos aqui, mas... Isso. O que acontece com a magnetização fora dos discos? Ele é zero. Ah, ele é zero. Ele é zero. Porque quando eu defino, quando eu defino... Que a magnetização está só nessa região, ele é zero todo o resto. Ah, entendi, tá bom. Isso já está implementado no programa, tá? Quando eu defino algum tipo de magnetização numa determinada região, ela vai ficar confinada naquela região. Tá bom? Ah, tá bom, obrigado. E se eu definir, veja bem, se eu definir aqui em cima um M igual a alguma coisa, aí toda essa região aqui vai ter uma magnetização também. Se eu defino um M geral sem definir, o M deu uma região, né? Se eu defino uma magnetização geral. Eu posso superpor as coisas também. Eu posso definir uma magnetização geral aqui e uma magnetização diferente. Vamos dizer que eu tenha um disco de permalói embebido numa matriz de cobalto, tá? Eu quero estudar esse sistema. Então, eu posso fazer isso. Eu posso manter toda essa parte que está em cinza aqui como sendo cobalto, com as propriedades do cobalto, com estado de magnetização qualquer e coloco os dois discos para um material diferente. Aí eu vou colocar não só a magnetização, mas eu vou setar, deixa eu voltar aqui... Bom, eu não vou voltar muito, senão eu vou acabar me perdendo aqui. Eu posso setar a magnetização, o exchange stiffness, tudo isso dentro de uma região. Qualquer propriedade que eu possa definir através do código, eu posso definir em qualquer de uma das regiões. Eu posso definir 256 regiões diferentes. Entendeu? Bom, quando eu defino isso aqui dessa forma, os dois os dois vórtices agora têm a mesma polarização mais Z. Aqui é só uma representação, tá? Para vocês terem uma ideia melhor. Então, assim, os spins estão girando em torno, no plano, mas aqui no centro eles estão apontando para a direção mais Z. Tá bom? E aí, quando eu giro, olha o que acontece, agora os dois estão girando na mesma direção, com o mesmo movimento girotrópico. Ou seja, a direção do movimento girotrópico ela está relacionada com a polaridade do vórtice e não com a circulação. Isso é um negócio importante e que pode ser usado em termos práticos, quer dizer, se eu quiser eu posso fazer. Tem uma coisa que eu não vou mostrar, mas é que é bem interessante, é que se eu começar a girar com velocidade cada vez maior, tem uma hora que o vórtice muda de polaridade. Se ele for muito rápido, ele muda de polaridade. Isso aí tem estudos, tem vários papers mostrando isso, inclusive uns papers do nosso grupo aqui. Tá bom? Bom, se eu plotar a magnetização total do meu sistema, que é a magnetização que envolve todas essas, todo o sistema. Claro que aqui só tem magnetização dentro do disco, mas vamos dizer que tivesse a magnetização fora também, essa magnetização seria do universo como um todo. Eu vejo que eles estão fora de fase, os dois. Agora, se eu plotar só a magnetização da região, eu posso fazer isso, plotar só a magnetização de uma região, quer dizer, medir só a magnetização da região, eu vejo isso aqui, eu vejo que ele começa, à medida que esse aqui começa a perder oscilação, o outro começa a ganhar oscilação. Se eu olhar uma escala de tempo maior, olha o que acontece, um perde energia, o outro ganha energia, depois o outro que ganhou energia devolve. Isso aqui, na verdade, eu fiz para um alfa igual a zero, eu não fiz com alfa, essa simulação aqui foi feita com alfa diferente de zero, e essa simulação aqui eu fiz com alfa igual a zero só para, porque aí o disco não tem nenhuma perda por outros, por outros parâmetros. isso aqui funciona, como eu falei, como um sistema de pêndulo acoplado, quer dizer, um passa a energia para o outro, depois o outro passa a energia para o outro e assim por diante, eles ficam trocando energia. Ok? Vamos mostrar agora como é que eu posso usar regions de outra forma, as regiões de outra forma. Vamos imaginar que eu crie um quadrado, quer dizer, uma fita, que tem 640 por 160 nanômetros, isso aqui pode ser feito usando 5 nanômetros de célula, com 32 nanômetros, desculpa, 5 nanômetros de célula, 128 nanômetros, 128 células nessa direção, 32 nessa, espessura de 20, e aí eu defino a região 1 como sendo um retângulo de 20 nanômetros por 160, ou seja, ele tem o tamanho da espessura da fita aqui, transladado de 300 nanômetros, então ele ia aparecer aqui no centro, ele aparece aqui em 300 nanômetros, a fita tem 320, ele está aqui na bordinha, então isso aqui é simplesmente uma representação da região definida como região 1, e aí eu posso aplicar um campo só nessa região 1, então em vez de eu aplicar um campo na amostra inteira, como se ela estivesse imersa num campo magnético, eu vou fazer um campo magnético só nessa região aqui, esse campo aqui, por exemplo, é um sinc na direção Z, aí eu posso, se eu quiser eu defino uma segunda região aqui, na região 2, que está agora deslocada de 300 nanômetros para cá, e depois eu posso fazer uma medida, eu posso obter qual é a magnetização só nessa região aqui, então eu posso excitar com essa antena aqui e medir a magnetização nessa outra região aqui, e ver o que está acontecendo, isso aqui é o campo externo na região 1, é aquele sinc, na direção Z, isso aqui é a magnetização em Y, eu escolhi ao azar, na região 2, perdão, aqui eu fiz errado, esqueci de mudar aqui o número, mas é na região 2, nesse sensor, ok? Então eu quis mostrar com esses três exemplos a possibilidade de você fazer regiões, isso te dá uma possibilidade muito rica, assim, te dá muitas possibilidades para você fazer grãos, para você fazer, enfim, diversas outras coisas, é muito bom, muito prático para fazer uma série de coisas. Tem os outros esquemas mais avançados, de máscara, etc, que eu não vou mostrar, mas vocês podem depois, vão aprendendo aos poucos a olhar, tá? Bom, o que eu quero falar agora é um pouquinho de fabricação de nanostruturas, que são coisas que tem aqui no CBPF, ou seja, a gente falou de magnetização de nanostruturas, discos, fitas, objetos nanométricos, mas como é que a gente fabrica essas nanostruturas? Não sei se algum de vocês fez um curso de nanofabricação que estava sendo também feito, mas o principal método que a gente usa para fazer essas estruturas é um método de transferência de padrões, tá? E esse método em geral é feito de duas formas, tá? Uma forma é uma forma que se chama lift-off, outra é uma forma que pode ser por corrosão, e essencialmente o que eu vou fazer é depositar um material sobre um substrato de interesse, por exemplo, silício, eu deposito um material fotossensível, através de uma máscara ou escrita direta, eu ilumino, faço passar uma luz de comprimento de onda que afeta, que muda as características físicas dessa minha substância que está aqui embaixo da máscara, mais acima do substrato, e a partir daí eu consigo sensibilizar essa estrutura, fazer um processo químico de remoção de algumas áreas, então, aqui, por exemplo, as áreas que foram protegidas pela luz permanecem, as áreas que foram expostas à luz vão sair, e depois eu posso fazer o processo, por exemplo, de deposição de um metal, retiro essa parte aqui, fico só com esse sistema aqui, deposito um metal, faço um outro processo químico, e sobra só esse metal depositado aqui. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, a gente pode ter, por exemplo, fazer, depois da exposição de luz, ter uma janela onde eu posso fazer uma corrosão e acabo com o padrão transferido para cá, ou fazer um processo em que eu adiciono um metal ou um outro material de meu interesse, e quando eu retiro o resto, isso aqui pode ser solúvel em algum solvente, aparece o meu padrão aqui. Aqui é mais do mesmo, a gente faz um depósito do material, faz um tratamento térmico nele, depois expõe na luz ou em algum outro sistema, aparece essa janelinha aqui, eu deposito um material de interesse, depois removo essas partes aqui e fico só com o material de interesse. E aí, essa escrita aqui, ela pode ter um padrão que eu quiser, um desenho que eu quiser, e vai estar limitada as condições, as limitações de fração de luz, etc., do meu equipamento de exposição. Aqui é uma coisa similar, então a gente tem um metal, põe alguma com polímero por cima, expõe com um feixe de elétrons, aqui no caso, depois revela, então forma esse buraco, aí depois a gente faz uma corrosão, faz outra, um outro tipo de deposição, faz, retira aquele material ali, sobra só esse material que pode ter o desenho que for, o desenho que eu quiser. Isso aqui é mais ou menos a mesma coisa do mesmo, e esse processo de exposição, ele pode ser feito por fotolitografia ou por eletron beam, a gente tem os dois sistemas aqui no CBPF, em geral, a fotolitografia é uma exposição paralela, ou seja, eu projeto como se fosse um projetor antigo, um projetor de um data show, então um projetor de televisão, só que eu projeto uma imagem fixa e ao contrário, em vez de eu aumentar para projetar na parede, eu diminuo para projetar em cima do meu substrato, isso pode ser feito por luz, por raio-x, enfim, por outras coisas, outras coisas, ou pode ser serial, no caso do eletron beam e da laser, ou do feixe de íons, é um processo de escrita em que o meu feixe vai se deslocar e vai escrever como se fosse uma caneta mesmo. Então, na litografia ótica, em geral, a gente tem ou uma máscara de contato, tem uma fonte de luz que passa por uma ótica para fazer os raios ficarem paralelos, colimar de forma paralela os eixos, e aí eu passo esse padrão que está desenhado na máscara para o meu material que está aqui embaixo, eu posso ser por proximidade, ou seja, eu ilumino, a máscara está um pouquinho, a certa distância, a imagem se forma aqui embaixo, ou pode ser uma projeção mesmo, uma lente objetiva de tal forma a condensar, e é isso que é feito, por exemplo, para fabricar os chips e etc. A gente tem uma fonte de luz, uma máscara, um sistema de ótica de redução, e ele é projetado aqui. IBM, essas coisas usam esses processos porque você consegue projetar áreas grandes com uma velocidade muito grande. A gente pode também fazer com luz uma projeção com feixe de laser, então aí você tem uma ótica que consegue fazer o laser se desviar nas direções X e Y, ou então a mesa em que está esse substrato ela se desloca no eixo X e no Y, o laser fica fixo, mas aí você desenha como se fosse uma caneta um padrão em cima de uma superfície. E no feixe de elétrons é a mesma coisa, eu tenho um microscópio eletrônico de varredura, que vai varrer o feixe em cima do meu material, e eu coloco aqui em cima do meu substrato um material que é sensível à energia desses elétrons. Então eu escrevo com um feixe de elétrons. Claro que com um feixe de elétrons eu consigo ir na escala nanométrica. No laser é um pouquinho mais complicado, dá para ir a 300 nanômetros por aí, mas aqui eu consigo ir a 20 nanômetros ou mais. Como é o nome da técnica que você desenha como se fosse uma caneta usando laser? Chama Laser Writer. O nome é Laser Writer. Não tem um outro nome, é escrita laser. É bem isso mesmo. Então aqui no CVPF, no Lado do Inano, a gente tem uma série de equipamentos que permitem isso. Nós temos uma sala limpa que permite você fazer a deposição desses materiais sensíveis numa sala onde a quantidade de partículas por unidade de volume é controlada. Nós temos um sistema de litografia de feixe de elétrons, justamente o que eu estava mostrando aqui. Esse sistema HITE que está ali no Terra, que talvez vocês tenham visto no primeiro dia ou nos primeiros dias, e que consegue, então, fazer escritas em cima de superfície com dimensões nanométricas. Então essas ilhas aqui que servem de, que interagem magneticamente são ilhas de permalói, e a ideia aqui é estudar a interação, elas formam como se fosse um imãzinho, e a interação magnética entre eles tem toda uma física legal de sistemas estocásticos e de um sistema que a gente chama de gelo de spin, que é bastante interessante. Então eles estão afastados de dimensões nanométricas e possuem nanômetros de espessura. Aqui dá para ver um pouquinho mais. Então aqui tem 280 nanômetros, aqui tem 400 nanômetros, são elipses, e elas se magnetizam, digamos assim, e interagem entre as outras. Assim como nos discos, esses sistemas interagem também. A gente tem microscopia de transmissão, e a microscopia de transmissão, além de permitir a visualização de partículas nanométricas, também permite a visualização de outras, com outros modos de observação, análise de raio-x a oriundos do material, enfim, permite uma outra série de aplicações. E a gente vai ver uma aplicação mais aqui no final. Nós temos microscópios de varredura e feixe de íons que permitem análise de materiais de superfícies, né? Esse aqui é o microscópio de coisa. A laser writer, que eu não botei a foto, mas nós temos um sputtering, alguns sputtering, na verdade, que servem para a gente depositar materiais em cima de substratos. Então, essa câmera é uma câmera de alto vácuo, né? A gente consegue carregar a coisa que foi exposta, por exemplo, para cá, para dentro, e aí a gente gera um plasma de um metal, por exemplo, de permalói, e o teu substrato, o teu silício com os buracos aqui em cima, o permalói acaba se depositando nessa região, você consegue fazer um filme fino e consegue obter uma coisa como essa, que são, por exemplo, os disquinhos, aqui são de um micro e pouco, separados, e também a gente pode estudar a interação entre discos e interação entre entidades desse tipo usando litografia de feixe de elétrons. O microscópio de transmissão permite fazer um tipo de microscopia que é chamada microscopia de Lorentz. O que vem a ser microscopia de Lorentz? Bom, a força de Lorentz, a maioria de vocês deve conhecer, ou seja, se eu tenho um elétron que vem caminhando e ele encontra uma região com campo magnético, ele sofre um desvio. E o microscópio eletrônico de transmissão e o de varredura, a coisa que você menos quer é ter campo magnético aqui perto. Por quê? Porque justamente ele vai afetar a direção dos elétrons e vai tirar o feixe de elétrons da rota onde ele dá a maior resolução. Inclusive aqui, esse equipamentozinho que eu estou apontando agora aqui, ele está conectado a esse sistema aqui, a umas bobinas que justamente compensam o campo magnético nessa região. Ele mede o campo magnético nas direções XYZ desse local e aí aplicam nessas bobinas uma corrente para que o campo lá dentro seja o menor possível. O campo nessa região aqui seja o menor possível. mas se você colocar dentro do microscópio um material que é magnético por natureza, ou seja, que tem magnetização, o que vai acontecer é que se ele for fino o suficiente para que os elétrons no microscópio de transmissão atravessem, no microscópio de transmissão você precisa que os elétrons atravessem o seu material, ao atravessar o material ele encontra essas direções de campo magnético que se desviam ou se condensam. Então, por exemplo, essa estrutura que tem um domínio apontado para dentro um domínio apontado para fora um domínio apontado para dentro com duas paredes. O meu cilento está paralelo a hora que ele passa por aqui ele vai sofrer esse desvio para a esquerda aqui esse desvio para a direita aqui e um desvio para a esquerda aqui. Então, nessa região vai ter falta de elétrons vai ficar um contraste mais escuro e nessa região aqui vai se formar um contraste mais claro e aí isso te dá um contraste de imagem que te permite visualizar materiais magnéticos isso é chamado Microscopia Lorentz e a gente pode fazer isso aqui, por exemplo. Então, aqui a gente vê isso aqui seria a estrutura de domínio desse objeto e a gente vê aqui um contrastezinho uma linha mais escura aqui uma linha mais clara aqui devido a Microscopia Lorentz e a gente fabricou no LabNano uns disquinhos sobre uma membrana muito fina uma membrana de silício e colocou esses disquinhos isso aqui foi feito aqui no CBPF colocou os disquinhos no microscópio e aí a gente vê um negócio interessante porque assim na verdade se vocês imaginarem olhando aqui essa figura de novo olha que o elétron encontra uma magnetização que está paralela à direção de trajetória dele ele não sofre desvio nenhum ele só vai sofrer desvio se tiver um campo perpendicular a força de Lorentz é um produto vetorial velocidade e campo então se a direção se a velocidade do elétron estiver paralela com o campo não há desvio nenhum só vai haver desvio nas regiões perpendiculares então quando o feixe de elétrons chega aqui nessa estrutura o que acontece aqui no centro não acontece nada mas dependendo da circulação do meu disco por um lado ou para o outro eu vou ter uma um ponto de concentração de elétrons ou um ponto de desvio de elétrons dependendo de como for e aí eu crio um ponto mais claro ou mais escuro que está relacionado com a circulação do disco e não com a polaridade do vórtice então aqui esses discos eles tem circulações que são diferentes esse aqui tem uma circulação diferente desse mas eu vejo que ele tem uma magnetização circular por causa do aparecimento desse ponto e o mais legal é que as objetivas de focalização do microscópio eletrônico são objetivas que trabalham com campo elétrico e campo magnético então tem algumas que são de campo magnético quando a gente muda um pouco o valor das objetivas lá a gente consegue fazer uma 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 coisa interessante vou passar um filminho aqui vocês vão ver o que vai acontecer ops peraí aqui olha lá é uma sequência de fotos vocês estão vendo que o vórtice está se deslocando quer dizer que o vórtice que aquele ponto branco está se deslocando de novo esse deslocamento desse ponto branco né esse ponto branco não é devido ao vórtice mas ele indica a posição do vórtice e aí o que está acontecendo é que quando eu aplico um campo magnético no plano da amostra esse vórtice se deslocou para a borda que é exatamente aquilo que a gente observou na simulação então aqui é uma é uma demonstração experimental de que aquilo que a gente observa na simulação é realmente real né claro existem técnicas de por exemplo de raio-x em sincrotrons ultra rápidos que fornecem que fornecem material que fornecem velocidade né resolução muito melhor que a microscopia Lorentz e tem alguns microscópios eletrônicos adaptados com microscopia Lorentz de alta resolução não é o caso do nosso aqui mas você pode fazer isso também tá bom agora a gente vai falar um pouquinho de medidas de nanostruturas a primeira é medidas magnéticas né o primeiro sistema mais comum que se usa quando você quando você tá falando de nanostrutura magnética o teu problema maior como a gente viu aqui é que você tem entidades muito pequenininhas com espessura muito pequena né escala não então a quantidade de material magnético né momentos magnéticos numa quantidade de volume de material é muito pequena e magnetização é justamente momento magnético por unidade de volume então a a gente tem muito pouco material que possa fornecer sinal pra uma medida tradicional de magnetometria então a gente tem que partir pra pra sistemas de medida que são um pouquinho mais sofisticados um deles é o magnetômetro de amostra vibrante ou vibrating sample magnetometer BSM tá ele foi inventado pelo Foner Simon Foner no final da década de 50 década de 60 né no MIT e ele revolucionou as medidas magnéticas porque ele permitiu através de uma técnica de vibração medidas magnéticas numa num range numa faixa de pequenos valores muito grande quer dizer uma faixa de valores muito pequenos né essencialmente ele se constitui num sistema simples que é um alto-falante no qual é preso uma haste um sistema de deteção que tá aqui embaixo é amostra colocada aqui na ponta da haste isso aqui são polos magnéticos que vão gerar um campo magnético aqui é se eu inserir a amostra e tirar a amostra de umas bobinas né que tão aqui imersas num campo uniforme o que que vai acontecer essa amostra por ser magnética ela vai alterar o campo magnético nessa região na medida que eu vou alterando né pela lei de Faraday eu sei que a variação de fluxo magnético vai me fornecer uma voltagem eu consigo detetar uma voltagem só que essa voltagem pro caso de nanostruturas ou materiais que tem uma limitação muito pequena é muito baixa então o que que eu faço eu vibro a minha amostra aqui com uma certa frequência eu ganho com isso um multiplicador da frequência e eu faço uma deteção com um amplificador especial que eu não vou explicar hoje aqui que não vem ao caso pra esse curso que é um amplificador lock-in e o amplificador lock-in é um amplificador sintonizado então se eu vibro o meu sistema numa frequência f o meu lock-in vai medir o sinal só naquela sequência e com uma largura de banda muito pequena e com isso eu consigo eliminar quase todo o ruído e consigo uma relação sinal-ruído muito grande e aí eu consigo medir materiais com volume de material magnético muito pequeno tá e isso me permite então começar a ver nanostruturas mas mesmo pra esse caso às vezes o VSM não dá ponto tá esse aqui é um VSM típico de um fabricante chamado quantum design e a gente tem esse equipamento aqui no laboratório tá nos nossos laboratórios a gente tem esse tipo de equipamento essa cabeça e essa cabeça vibradora hoje em dia ela é bem mais sofisticada né perdão ela não é um alto-falantezinho desse tosco aqui dentro ela tem um sistema de vibração muito mais preciso que controla muito bem de tal forma que a velocidade é constante quando ele se desloca enfim é um sistema bastante mais sofisticado e ele funciona com um imã permanente baseado em supercondutor então é um imã supercondutor que eu aplico uma corrente e consigo fixar o valor do campo bastante fixo e bastante preciso né o único problema é que ele pra esfriar o magneto eu preciso de hélio líquido os sistemas que a gente tem aqui são de ciclo fechado então a gente o hélio evapora entra num compressor entra pra um processo de resfriamento resfria e volta aqui pra garrafa então é um ciclo fechado e uma perda mas é um ciclo que permite o uso de hélio se a gente quer ir pra uma escala menor a gente precisa olhar precisa ir pra um tipo de magnetometria um pouco mais sofisticada que é chamada magnetometria squid né os squid são os equipamentos mais sensíveis como diz essa piadinha aqui eles são tão sensíveis que eles sentem até o medo até o seu medo quando você entra na sala isso é um squid o squid ele é um dispositivo baseado em Jusson e Josephson que vem a ser Jusson e Josephson Jusson e Josephson é uma interrupção de um material supercondutor então esse anel é um material supercondutor ele possui uma interrupção de um material não condutor bem pequena tão fina na escala nanométrica que quando eu passo uma corrente por aqui essa corrente tunela por essa barreira que não é condutora não é supercondutor não deixa de ser supercondutor deixa de ser condutor então é quando eu faço isso acontece que existe uma voltagem que pode ser medida nessa nessa junção que é fundamentalmente relacionada com o fluxo magnético aqui dentro então de alguma forma eu medir essa voltagem essa variação desses picos eu consigo determinar a Jade está reclamando a gente consegue determinar quanto de campo magnético tem aqui dentro então se eu coloco um material magnético aqui dentro eu consigo detetar de uma forma muito sensível o material o problema é que esses supercondutores em geral trabalham só a baixa temperatura então eu teria que colocar aqui um material a muito baixa temperatura e às vezes isso não é conveniente então a gente faz uma coisa que se chama transformador de fluxo eu coloco um sistema de bobinas detetora perto da minha amostra esses fios aqui são supercondutores mas a amostra em si não precisa da supercondutora ela está isolada numa garrafa térmica ao contrário ela mantém o frio ela pode se manter o calor aqui dentro e frio lá fora e aí o fluxo magnético dessa amostra quando ele vibra aqui dentro é levado para um transformadorzinho que está acoplado ao squid e aí a gente consegue medir esse perfil aqui e pode calibrar para um momento magnético conhecido e aí eu consigo sensibilidades de ordens muito superiores ao VSM então para materiais nanoestruturados magnéticos em geral a gente precisa usar um magnetômetro desse tipo a gente tem um desse no CVPF também ele tem uma tensão no momento mas ele funciona com hélio líquido também e permite então essas medidas de magnetização e por fim eu queria mostrar para vocês só alguns exemplos de publicações a trabalhos do nosso grupo que envolvem simulação então esse aqui é um trabalho que saiu do Danilo que é meu aluno de doutorado que está terminando agora ele trabalhou comigo bastante tempo devido a pandemia a gente acabou focando na parte de simulação porque a parte experimental ficou muito prejudicada e ele fez um estudo interessante em barrinhas de níquel nas quais tinha um acoplamento elástico mecânico e magnético o Mumax tem um módulo lá que permite isso e aí a gente conseguiu levantar curvas de dispersão curvas de comportamento para essas excitações magnéticas e elásticas isso tudo foi feito no Mumax um outro trabalho que a gente publicou recentemente é um trabalho de colaboração com o pessoal do Chile o pessoal da Espanha e a Elis lá da UFRJ que por acaso é minha esposa a gente fabricou essas estruturas em forma de T no Labinano na litografia de feixe de elétrons e aí o pessoal da Espanha mediu AFM dessas amostras e a gente depois fez a simulação micromagnética e mostrou as correlações que ocorrem nos processos de magnetização dessas estruturas em T que são bastante interessantes e tem um trabalho um pouquinho mais antigo esse trabalho foi feito em 2014 na época que a gente não usava no Max ainda a gente usava a UNF mas foi um trabalho interessante porque o grupo do Clodoaldo e do André Paz que são lá de Florianópolis o Clodoaldo depois foi contratado por Viçosa mas ele foi aluno do André Paz lá de Florianópolis e eles depositaram essas partículas de permalói que formam mais ou menos uma casca semisférica e aí eles estudaram isso com magnetometria e esquí como eu mencionei consegue medir e a gente fez a simulação micromagnética dessas estruturas e aqui está a comparação entre os dois então está muito próximo aquilo que eu falei no começo do curso a gente consegue fazer uma simulação mas isso não significa que ela está correta a gente só vai poder realmente dizer que aquela simulação é muito próxima do real quando a gente fizer o experimento então o experimento é o fundamental a física é uma ciência experimental então quando a gente faz o experimento a gente consegue ver então a ciência experimental apesar de a gente ter feito um curso no estudo falou muito de simulação etc isso é uma ferramenta que auxilia a gente mas ela não é a ferramenta primordial a ferramenta primordial é realmente a ciência experimental e é por causa disso que o CBPF anualmente infelizmente na pandemia a gente não pôde organiza a escola de física experimental a quinta edição foi um pouquinho antes da pandemia no começo de fevereiro a pandemia veio a cidade fechou logo depois e ela é uma escola que vocês podem ficar de olho aí para se inscrever é uma escola que fornece módulos em que os alunos vão para os laboratórios fazer experimentos tipo esses que eu falei inclusive crescimento de de nanostruturas mexer com filmes finos com medidas magnéticas tem gente que faz coisas de partículas detetores etc tem gente que faz coisas de biomagnetismo tem gente que faz coisas de supercondutividade enfim tem vários módulos superfícies mas vocês os alunos tem a possibilidade de ter contato com os equipamentos mesmo com equipamentos que a gente usa no laboratório no dia a dia com propostas de trabalho bastante avançadas por isso que se chama escola avançada de física experimental está na quinta edição ou seja faz cinco anos já que a gente faz infelizmente esse ano não pode ter mas a gente espera que no futuro a gente retome e ela não tem como ser remota ela tem que ser realmente aqui bom com isso eu finalizo então essa minha quinta aula a gente abordou esses tópicos aqui eu espero que vocês tenham aproveitado nunca é perfeito eu também às vezes tenho um pensamento na cabeça e quando a gente vai fazer vê que não é bem aquilo aquilo às vezes não funciona direito é a primeira vez que eu estou dando um curso de simulação então vocês foram um pouco cobaias eu acho que muita coisa que pode ser aprimorada eu estou super aberto a críticas se alguém quiser fazer sugestões me mandar um e-mail em particular meus e-mails meu e-mail está aqui na coisa e acho que a gente mas eu acho que a gente cobriu vários tópicos da simulação simulação estática dinâmica que são as coisas principais depois o resto vocês vão aprendendo com o uso do sistema e aí as ideias vão surgindo e como vocês viram dá para fazer publicação dá para fazer um monte de estudos e auxiliar no estudo experimental de uma forma bastante efetiva bom, eu termino fazendo uma propagandazinha e estou aberto para perguntas e espero que vocês tenham gostado assim como eu gostei de ter feito tá bom? quem quiser fazer perguntas em áudio é só levantar a mão que eu vou liberando o áudio da pessoa nós temos quase uma hora para falar para ficar batendo papo até o encerramento então é só para falar eu estava fazendo uma pequena reclamação mas é porque eu adorei aqueles discos eu nunca tinha visto que a simulação tinha uma visualização real dela eu achava que era tudo uma simulação sim, eu não estava esperando por isso isso aqui é muito legal isso aqui, coitado quem fez essas imagens eu não pus crédito aqui foi o nosso colega falecido André Pinto ele que fez essas imagens ele deixou a gente em 2018 deixou a gente o planeta Terra digamos assim ele faleceu num acidente num acidente não de carro num acidente de saúde teve um mal-estar e faleceu muito novo mas ele era o nosso microscopista-chefe e ele era super entusiasmado com essas coisas então isso aqui foi na verdade um dos disquinhos que acho que a gente fez para a escola uma das escolas experimentais foi um pouco antes dele que faleceu então deve ter sido em 2017 por aí e ele que fez essa imagem de microscopia Lorenz e esse videozinho nesse videozinho na verdade ele foi mudando o campo deixa eu botar o videozinho de novo aqui ele foi mudando o campo e batendo as fotos depois montou essa imagem aí a luzinha branca que a gente vê ela é um reflexo eletrônico? é ela é um contraste de elétrons quer dizer não é uma luzinha é só um contraste é uma região mais clara é mais clara devido a isso aqui devido a esse desvio do feixe elétrons gente muito legal mesmo e essa membrana que está aqui no fundo é uma membrana de nitreto de silício ela é super fininha então assim isso aqui envolve uma coisa bem difícil de ser feita porque a gente tem que colocar essa membrana é muito pequenininha ela tem que ser colocada deixa eu voltar aqui deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês acho que vai ficar mais clara acho que essa aqui vai dar é é é acho que essa aqui dá é imagina que isso aqui seja aquela membrana de nitreto de silício só que a espessura ela tem uma janela aqui né que não está aparecendo nessa figura mas ela tem uma janela onde dentro dessa janela a espessura daquele nitreto de silício é da ordem de 50 nanômetros ou menos né menos de 50 nanômetros e aí você tem que colocar um resiste né que é um material fotossensível um polímero por cima para colocar esse resiste a gente coloca num sistema que gira a 4000 RPM né então essa essa rede essa grade essa redezinha ela tem que estar muito bem fixa para primeiro colocar o resiste esse resiste tem que ficar muito bem colocado aqui para passar pelo processo de litografia por feixe de elétrons né que é isso aqui né que fabrica por exemplo essas estruturas aqui fabricar os esses disquinhos aqui não tem aqui o tamanho daqueles aqui está sem escala mas os disquinhos são um pouquinho mais ou menos um pouquinho menores que esses talvez mas é mais ou menos a mesma coisa tá e uma vez fabricado isso você tem que bom aí tem todo um processo químico de retirada do material que está aqui tem que ir para o spunter então tem muitas etapas e nessas etapas eventualmente essa membrana quebra então é um negócio muito delicado difícil de ser feito porque quebra fácil mas finalmente a gente conseguiu e depois fez isso aqui hoje em dia tem microscópios com grupos que a gente tem em colaboração que fazem isso mais fácil essa imagem né e com controle de campo melhor mas é bem legal é um negócio bem divertido de ser feito dispositivos eletrônicos são realizados dessa forma né não são realizados por litografia eu vou liberar o áudio do inclusive o chip do iphone tudo é feito por litografia só que a litografia é por projeção não é por feixe elétron Miguel você já pode te perguntar ah sim obrigado uma vez que os discos são fabricados pela litografia como é produzido o volta isso é o estado ele não é produzido se você fabricar um disco é o que a gente mostrou a simulação nesse caso serve pra isso quer ver como é que tá o meu mouse perdi meu mouse deixa eu voltar lá atrás aqui se você fabricar um disco que tem 300 nanômetros de raio de diâmetro e 20 nanômetros de espessura de permalói e deixar ele se magnetizar sozinho ele vai se magnetizar na forma de um vórtice eu não preciso fazer mais nada é o estado de mais massa de energia dele é esse então assim se eu aplicar um campo magnético aqui em alguma direção e soltar na verdade ele vai provavelmente migrar pra esse estado aqui então aqui esse aqui é o estado de menor energia lembra que deixa eu voltar lá pra uma outra figura acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro talvez mais essa figura aqui acima de 100 nanômetros o estado de vórtice tem mais baixa energia do que o estado uniforme então é é que aqui ele tá num estado digamos eu parti do vórtice cheguei na energia do vórtice mais baixa eu parti do estado uniforme mas ele ficou num estado metaestável como a gente chama é um mínimo de energia local mas se eu der um petelétron e esse petelétron que eu digo é energético e esse petelétron energético no caso dos discos fabricados eu vou mostrar pra você o que que é vamos lá no caso dos discos fabricados são esses defeitos porque o disco não é perfeito se eu olhar aqui ele parece bastante perfeitinho aqui tem uma distorçãozinha da imagem mas ele na realidade se você olha aqui mais de perto você vai ver que ele tem defeitos ele tem uma borda que não é perfeita e aí isso aqui eu não falei de alguns detalhes mas pra produzir essa imagem o sistema tem que estar um pouquinho fora do foco porque se ele estiver muito focalizado você não vê você tem que estar num plano focal que você vê essa coisa de Lorentz se você estiver focado mesmo vendo o disco como nessa imagem de microscopia de varredura que você está focado mesmo você não vai ver o Lorentz aqui ele tem que estar um pouquinho fora de foco mas mesmo assim esse perfil aqui meio tortuoso é do disco mesmo da fabricação aqui tem um defeito grande aqui tem um defeito grande então esses defeitos vão fazer com que o sistema migre para o mínimo de energia mais baixo mesmo e aí o sistema de mais baixa energia é o Vortex e aí no caso ele ficaria fazendo esse movimento como é o mínimo de energia ele não sai do Vortex não, ele fica no centro ele gosta de ficar no centro que é o estado de magnetização zero então é o estado de menor energia se você aplicar um campo como aqui aqui veja bem eu estou aplicando o campo e expulseio mas eu não tenho velocidade vocês viram a escala de tempo ele gira em megahertz muito rápido é eu não tenho uma escala de tempo na minha microscopia aqui do seu BPF para fazer uma coisa com resolução temporal com resolução temporal eu tenho que ir com síncrotron que aí começa a fazer que tem pulsos de energia pulsos de de síncrotron que você pode fazer outras técnicas de margeamento mas com resolução temporal de centro de segundo é como se fosse uma coisa estroboscópica e aí eu consigo ver dinâmica de Vortex dinâmica de parede de domínio dinâmica de outras coisas com isso tem uma outra técnica que eu não falei aqui desculpa Miguel pode perguntar depois eu continuo então não importa qual é o estado de magnetização inicial o estado de magnetização vai ser Vortex vai vai ser Vortex tem uns papers que mostram bem isso que na verdade eu acho que eu mencionei em alguma das aulas existe uma relação de de aspecto ou seja o raio dividido pelo diâmetro perdão raio dividido pelo diâmetro não raio dividido pelo diâmetro tem uma razão de aspecto que dá dois sempre a altura dividido pelo diâmetro ou pelo raio como quiserem essa razão de aspecto ela te dá uma coisa que afeta a frequência na qual ele gira é bem interessante isso e se você pegar tem vários estudos mostrando isso tem um paper nosso que a gente mostra isso também então assim se você pegar o disco for aumentando mantendo a espessura e for aumentando o diâmetro o diâmetro você vai ver que aquela frequência de ressonância que eu mostrei lá no começo ela vai se dar em outro lugar então você pode usar isso eu acho que eu mencionei isso também você pode usar isso para sintonizar a frequência na qual esses discos vão oscilar e se você sintoniza essa frequência você pode fazer uma grade de sei lá milhares desses discos que vai absorver energia naquela faixa de frequência entendeu por quê porque se passar uma onda eletromagnética na frequência justamente de oscilação do vórtice o vórtice vai começar a oscilar e vai começar a roubar energia do campo então ele vai ter uma absorção ali e tem outros sistemas interessantes eletrônicos que são os nano osciladores que se baseiam também numa dinâmica da magnetização que permite você passando uma corrente elétrica perpendicular a um sistema que não é só permalói é um sistema de multicamadas mas tem camada magnética se você passa uma corrente ao longo da direção perpendicular a magnetização começa a oscilar isso é o que a gente chama de nano osciladores forçados e é uma conversão de corrente contínua para oscilação da magnetização que pode emitir uma onda eletromagnética numa determinada frequência você pode fazer realmente uma emissão de onda eletromagnética numa determinada frequência através de uma corrente constante uma corrente descer isso é bem interessante também bacana a Luís agradeceu aqui assim qualquer um que quiser quem tiver dúvida e quiser alguma ajuda no que eu puder ajudar eu estou disposto para ajudar vocês são super bem vindos é uma pena que vocês não puderam vir ao CBPF mas espero que vocês tenham aproveitado nos cursos que fizeram enfim quem sabe no futuro vocês não vêm visitar a gente né é isso aí mas se tiver mais pergunta pode fazer temos tempo oi pode fazer a pergunta muito obrigado eu estava vendo nesses dias de escola você mencionou os skirmings encontrei alguns artigos que tratam de portas lógicas processamento de informação como skirmings no CBPF vocês estão fazendo essas coisas não experimentalmente a gente faz só em simulação mesmo isso é ótimo que eu acho a simulação também é isso a gente a gente tem alguns trabalhos publicados com skirmings tem um grupo quer dizer na verdade tem um pesquisador aqui que é o professor Alberto Passo que é um pesquisador antigo já do CBPF ele é aposentado mas ele é emérito um pesquisador emérito do CBPF e ele se dedicou nos últimos dois anos a fazer bastante coisa de skirmings eu tenho acho que um acho que é um paper só de skirmings que eu tenho com ele os casos são de discos mas a gente tem um paper de skirmings que a gente fez que a gente faz uns diagramas de fase justamente escolhendo o diâmetro a intensidade das interações de polar de logística e etc a gente consegue ver em qual com qual em que tipo de skirmings a gente cai e o Alberto continua trabalhando com skirmings mesmo durante a pandemia ele tem feito várias coisas com skirmings com um pós-doc dele que foi aluno de doutorado dele o Helmut que é peruano mas que tem continuado a trabalhar com ele tem aqui uma pergunta do Alisson no chat eu vou permitir o seu áudio se você quiser abrir ele para fazer ou conversar interagir você pode mas no chat a pergunta dele é assim a simulação de momax para sistema de bicamadas de expand é possível fazer é possível fazer sim na verdade você quer dizer eu já vi alguns papers que falam sobre isso eu nunca fiz mas é possível fazer porque você pode colocar uma camada e fixar uma avisação dizer que ela é travada e aí você consegue fazer por interação de troca justamente na interface você vai ter change by acho que dá para fazer sim eu nunca fiz mas acho que dá para fazer sim já vi alguma coisa no sentido tem que só pensar como eu mencionei deixa eu fazer aqui uma coisa vou parar minha tradução aqui o share vou parar aqui enquanto isso eu vou só ressaltar aqui um comentário da Heloísa no chat que ela falou que aquele truque para mudar o nome dos arquivos OVF de acordo com o pessoal já salvou metade do trabalho dela eu vi que bom fico feliz bom vocês estão vendo aí a tela sim então eu vou entrar aqui está vendo esse botão aqui no fórum você tem que se cadastrar lá uma conta Google sei lá eu estou cadastrado então eu vou entrar no fórum mas eles tem tem um monte de perguntas aqui e geralmente você consegue achar alguma coisa útil tem umas que são dúvidas que às vezes nem são respondidas ou que realmente não tem muito sentido mas você pode fazer uma busca aqui e procurar coisas que são realmente interessantes enfim tem algumas perguntas que são muito básicas tipo assim como é que eu instalo mas eles são bem os caras que se desenvolvem que respondem ao fórum eles são bem pacientes e respondem bastante coisa e outra coisa que vocês podem ver deixa eu voltar aqui é esse workshop que ainda está disponível lá ele já aconteceu ele aconteceu ano passado mas ele tem várias sessões disponíveis tem muita coisa que foi feita no workshop aqui agora não está aparecendo não sei porque o link dos vídeos mas tem os vídeos tem muita coisa do workshop que eu acabei usando aqui nesse nesse trabalho por isso aquelas horas eu falei isso foi feito pelo workshop esses são os desenvolvedores esse eles são os desenvolvedores e aqui tem esse esse collab aqui que é o o collab do workshop mesmo que eles foram então muita coisa eu aprendi aqui nesse nesse workshop a coisa por exemplo da transformada de Fourier como fazer essa transformada de Fourier aqui eu aprendi aqui depois o o Danilo que é meu aluno uma transformada de Fourier 2D que tem aqui para baixo essa aqui o Danilo acabou usando naquele paper que a gente fez ele acabou usando algumas coisas daqui mesmo tá e isso aqui acaba ajudando bastante tá bom é isso pessoal eu fico contente se ajudou e espero que tenha realmente sido útil né enfim seguimos em contato aí se alguém quiser tiver interesse também de vir para o CBPF né enfim a gente pode pode a pós-graduação do CBPF tem um processo de seleção que é com o EUF né e é bianual né quer dizer ocorre no começo do ano e no meio do ano então quem tiver surgiu uma pergunta aqui no question answer do Pedro se quiser você quer fazer ao vivo Pedro ou prefere que eu leia não sei se tem microfone né é acho que como escreveu a pergunta aqui no chat às vezes é mais fácil como é que entraria a elasticidade nas simulações então deixa 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 é fazer a compartilhamento de tela de novo que aí eu mostro para vocês quer dizer eu não vou mostrar a simulação porque é um pouquinho mais complicado mas eu vou mostrar aqui uma página se eu conseguir abaixar se eu conseguir abaixar tá aqui ó esse esse módulo aqui o magneto elastáceo do Friedrich esse Friedrich é um dos desenvolvedores do Mumax mas ele criou esse módulo magneto elástico que é que permite a interação tem incluído já tem embutido nele é o as equações elásticas tá então tem algumas algumas variáveis algumas funções a mais e isso se baseia nesse trabalho aqui que eu vou abrir agora ele é um é um open source então vocês podem baixar e ver acho que é fácil de pegar deixa eu pegar aqui e baixar para vocês verem deixa eu salvar aqui porque assim fica mais fácil de ver nesse sistema aqui fica melhor então tá vendo o Mookers Lellert e esse Friedrich foram desenvolvedores do Mumax e eles criaram então um módulo uma versão do Mumax que permite simulação magnetoelástica e nesse paper eles eles descrevem como que isso é feito não vou entrar em detalhes aqui é uma coisa extensa mas essencialmente eles vão eles incluem esse termo de energia magnetoelástica nesse campo efetivo aqui isso aqui é a equação de Landau que a gente falou o DMDT que é o torque é dado por isso aqui isso aqui é uma das formas de escrever ela não tem milhões de formas de escrever mas essa aqui é uma das formas e nesse campo efetivo você tem anisotropia dipolar troca forma enfim campos magnetizantes tem tudo lá o que eles fizeram foi incluir um termo a mais que é esse aqui então como é que inclui isso é um pouco complicado lá no código você tem que saber entrar lá o código é aberto quem tem eu consegui fazer uma ou outra modificação no código mas são muito tímidas essa parte das equações eu nunca me atrevi a entrar mas então aí tá vendo tem todo um desenvolvimento de como é que isso é feito e analiticamente qual é a base científica pra isso né tá e pronto não sei se eu respondi a pergunta dele acredito que sim né mas é só procurar essa essa voltando aqui deixa eu abrir aqui de novo a página se você procurar por Magneto Elastic Model Formula Max 3 eu acho que você vai achar senão você vai ter que lembrar desse Frederic quer dizer eu já eu posso passar o link pra vocês deixa eu passar aqui no chat que aí vocês já já copiam opa digitei errado como sempre eu sempre troco assim o meu Magneto sempre sai magento é porque eu tenho a mão a mão uma das mãos é mais rápida que a outra eu não tinha lido errado o que então esse módulo o problema é o seguinte pra instalar ele ele é meio é meio complexo porque na verdade é como se fosse uma instalação uma outra instalação do MoMax você tem que instalar o MoMax aí você tem que fazer uma cópia de toda essa árvore aqui substituir no source lá do a pasta do código fonte do MoMax copia pra tudo pra lá e aí roda a instalação então é não é difícil mas não é trivial né eu deixa eu anotar aqui que eu vou eu vou colocar o que eu vou disponibilizar pra vocês eu vou colocar um um roteirinho de como fazer a instalação no modo Magneto Elástico em máquinas que tem Linux quer dizer se você for fazer a instalação na sua máquina lá no lá no Google Colab eu não sei se tem como instalar porque enfim é meio complicado porque se você baixa toda essa árvore aqui só e tenta instalar ele não funciona ele falta algumas partes do do MoMax original então você tem que fazer desse método aí você tem que copiar colar enfim ele vai fazer um merge das pastas e algumas coisas vão ficar outras não agora você vê que ele ele parou de desenvolver a última interação que ele teve foi nove meses atrás então não faz muito já faz um bom tempo que eles não vão adiante isso aqui ainda é meio que como é que chama assim não está não tem uma versão realmente no mercado para isso como o MoMax tem ele é meio experimental ainda então tem que ser usado com muito cuidado tem que fazer testes etc tá bom bom estamos nos aproximando do fim falta 25 minutos que apocalíptico bom eu vou repassar de novo o link da da encerramento peço que todos compareçam aproveitando que só tem meia hora é tempo de ir ao banheiro pegar um café uma copa um café ou um misto uma cerveja é né sexta eu estou com a minha tequila é sextou né bom tá bom pessoal obrigado por terem escolhido esse curso como eu falei foi divertido nunca é perfeito né se fosse perfeito aí a gente não fazia mais nada então é bom porque a gente vê os defeitos e vai tentando renovar a próxima vez que a gente fizer acho que vai ser mais mais aprofundado talvez com aspectos um pouco melhores abordados de aprofundado não sei se é necessário mas talvez algum outro aspecto abordar um pouquinho mais de cuidado mas acho que foi legal obrigado de novo por terem assistido tá bom vou pedir para o operador fechar a sala até mais gente obrigado Luiz pela operação tá bom eu eu não sei se que foi